Quem falou que reclamar não é bom? Tite já viu e pediu Matheus Gonçalves de volta. Ufa! Fala galera rubro negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro deixar também o seu like e o seu comentário porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Galera, é rapidinho. Papum! E deu galera! Bora de notícias? Bora de notícias! Então vamos! Amigos, um fato marcante da partida de ontem, bom, aliás, um não, vários. Primeiro, Rafael Claus. Nossa senhora, como apita mal esse cidadão em saber que ainda foi para a Copa do Mundo. Um absurdo. Pau que bateu em Chico, não bateu em Francisco. Assim foi a regra do jogo. Fabrício Bruno está fora da próxima partida do Flamengo devido ao terceiro cartão amarelo. Aos 33 minutos do primeiro tempo, um jogador veguete, vegete, vegetal, é uma coisa assim, entrou em cima de Fabrício Bruno com a crava da chuteira. Galera, a foto a gente inclusive vai estar publicando para vocês na comunidade. marcante, além de tornozelo inchado, as cravas ficaram no tornozelo do jogador. Um verdadeiro absurdo. Porém, nem isso fez com que Fabrício baixasse a cabeça. E nas redes sociais, junto com a foto, ele postou o seguinte, vitória na guerra. Ou seja, quem entrar na quarta-feira substituindo o Fabrício, tem o compromisso de assumir a posição de soldado do jogador e ir para a batalha. Não se esqueçam disso. O menino deixou o sangue em campo. E ainda presenciamos aquela cena de amor entre Fabrício e o veguete. Verdade, Gil. Foi o encarne. As unhas do Fabrício na carne do veguete. Bom, galera, já que estamos falando do jogo de ontem, vamos continuar. Gabriel Barbosa ontem foi decisivo e participou do gol de Gerson que aconteceu no segundo tempo. Porém, antes disso, ele protagonizou um outro lance que viralizou nas redes sociais. Durante o aquecimento, Gabriel foi provocado por torcedores do Vasco que gritavam o seguinte, reserva, reserva. O atacante, que não é nem um pouco debochado, olhou para a torcida, deu aquele sorrisinho de canto e apontou para baixo, em alusão ao clube que luta contra o rebaixamento. Só o Gabigol mesmo, né, galera? Quer dizer, a gente sempre fala, jogar bola pode não estar num bom momento, mas o cara é terrível. Seguindo com as notícias, amigos. Estamos criando um novo centroavante no Flamengo. Pois é. O Vapo, em sua primeira passagem pelo Mengão, ele tinha feito seis gols e onze assistências em cento e nove jogos. Agora, o jogador está com cinquenta e um jogos com a camisa do Mengão e já fez seis gols com nove assistências. Será que a gente está criando um monstro no Mengão? Meu Deus! Vapo neles! Assim é, responsável pelo gol de ontem, que nos renderam mais três pontinhos no Campeonato Brasileiro. Parabéns, Gerson! Gerson, nunca critiquei. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Tite não deu folga para o elenco nessa segunda-feira. Os jogadores se reapresentaram na tarde de hoje, já com foco total na partida de quarta-feira diante do Grêmio. A princípio, o treinador deve manter o cronograma de treinos após jogos. Titulares na academia, reservas em campo. É isso aí, foco no trabalho, vamos para cima, ainda faltam dez jogos, precisamos vencer. Dos três pontos. Dos três pontos. Ô galera, não podia deixar de passar uma informação. O técnico Ramon Dias, que hoje está trabalhando pelo Vasco, foi o mesmo cidadão que comandava o Al-Wilau quando desclassificou o Flamengo do Mundial. Ou seja, troquinho nele ontem. Olha, aqui se faz, aqui se paga, amigo. Bom, galera, seguindo com as notícias, jogadores do Botafogo fizeram um abaixo-assinado pedindo que a CBF mantenha o jogo contra o Fortaleza amanhã, terça-feira. Na busca da CBF não adiar essa partida, até porque, supostamente, eles jogariam com a equipe do Fortaleza totalmente mista, 30 jogadores do Botafogo fizeram esse abaixo-assinado e enviaram para a entidade. Que papelão! Esse documento tem o intuito de deixar claro que eles estão cientes de que o tempo será menor do que previsto no regulamento geral. Aí vem a pergunta. Não eram eles, lá atrás, que estavam reclamando que jogavam de dois em dois dias? Não era isso? Não era. Agora eles podem jogar sábado, domingo e terça. Está tudo certo. Não tem nada errado nessa história, não, galera? Galera, o desespero que o Botafogo vem demonstrando nessas últimas rodadas, tanto por não estar conseguindo os resultados, quanto ver a aproximação de quem está atrás deles na ponta da tabela, é tão grande que, realmente, se pegar num detalhezinho tão pequeno como esse, chega a ser ridículo. Que lamentável, Botafogo. Esse faísca me apronta a cada uma, viu? Seguindo com as notícias, galera, ainda hoje pela manhã nós comentamos sobre a partida que Matheus Gonçalves fez ontem pelo Bragantino na vitória de 1x0 contra o Fluminense. E é uma coisa que, sinceramente, nos deixa irritados desde quando o Flamengo teve a ousadia de emprestar Matheus Gonçalves para o Red Bull dizendo que o jogador precisava ganhar rodagem. A ousadia sempre foi bonzinho, né? Foi. Foi burrice mesmo. Burrice de Sampaoli, burrice da diretoria. A gente sempre cantou a bola. Matheus Gonçalves joga demais e merecia oportunidade no time titular. Coisa que no comando de Sampaoli não aconteceu. Mas, Titi viu o jogador e já comentou com o Marcos Braz. Ele quer o atleta de volta. É claro, agora já está no fim do Campeonato Brasileiro, o menino vai encerrar sua passagem pelo Bragantino e, no final do ano, está retornando para o Mengão. Existe, inclusive, a possibilidade, e Titi já trabalha com essa ideia, do menino ser um dos titulares dentro do Flamengo. Futebol, para isso, galera, não precisa de muito, ele tem. Sem dúvida. Traz logo o menino de volta, Flamengo. Marcos Braz, orelhudo, aprende. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos flamenguistas, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.